E aí galera, não pode falar galera nos vídeos do Coring. Até o Mikishima falou que vocês podem falar galera e eu não, tá? Então tá combinado. Eu não posso, mas eu não vou mudar, eu falo assim, eu não posso falar galera, tá? Eu só vou falar não pode falar galera, mas vocês sabem que é eu que não posso falar galera e eu já vou mudar de braço assim que começou. Porque eu tenho um braço muito coisa, muito pititivo, meu braço não vai lá longe pra filmar o Coring, coisado. E eu vou trazer pra vocês uma pessoa que voltou pra ajudar seus vídeos. Coisinha da Chamba, galera. Oi galera, cadê? Dá tchau, esse negócio de uma mão só também tá me coisando. Dá tchau pra galera, coisinha. Bom dia pra vocês, eu falo bom dia porque estamos no começo do dia, tá? São sete horas e trinta e poucos minutos, não dá pra me ver ali, mas tudo bem. Coisinha, fala galera, galera, galera. O Coisinha falou galera, galera, galera. Então, o Coisinha não pode falar galera. Não pode falar galera. Tudo bem Coisinha, você tá perdoado. Vamos mostrar pra vocês aqui o que eu queria falar, que era o de ontem. Gente, olha aquela louva branca, fica coisado o negócio. Então galera, não pode falar galera. Então gente, então agora e amigos, então, como diz o clique do JR, então belezinha. Esse daqui é um monóculo, tá? Teve gente que acertou, teve gente que errou, teve gente que acertou e coisou. Por quê? A gente conhecia isso daqui como binóculo. Não sei por que bisse só tem um, né? Você só faz assim com um oi só. Eu não sei se não tá vendo, mas eu tô fechando uns oi pra oiar com esse daqui, ó. Então você fecha um oi pra oiar com o outro, tá? Você vê no binóculo. E aqui o cara passava, tirava a foto e desaparecia no mundo. Aí depois ele voltava e trazia esse negocinho aqui com a foto dentro. Então você oiava aqui, é que nesse daqui não tem galera. Esse daqui não tem, gente. Tem que ter uma lente nesse buraquinho aqui, aí você oi e você vê a foto certinha. Aqui dentro tem um, eu acho que é um positivo, porque a foto que tá aqui dentro é como se fosse um negativo, só que ela tem todas as cores certinhas. E quem falou que quem tá aqui dentro, cadê? Deixa eu ver se tá certo o negócio, tá, tá, tá. E aqui, quem tá aqui dentro, ó, dá pra vocês verem aí? Dá pra vocês verem direito, não? É o Gori! É o Gori que tá aqui com o Dona Menem! Quando era bonitinho, que agora o Gori é rabiscadinho. Então é o Gori que tá aqui. Você não viu o Gori? É o Gori. Você viu a foto do outro vídeo? Você vai ter que ver o outro vídeo, eu não vou colocar nesse. Você vai lá ver o outro vídeo. Do lado que tem as flechinhas azuis, é o Gori. E do outro lado é a Miss Bolinha. E tem uma foto igualzinha com o Robinho, que eu não achei ainda. A hora que eu achar, eu vou postar no meu Instagram pra vocês verem. Tá, eu não sei se essa foto eu pus no Instagram, mas depois eu vou colocar no Instagram. Então é esse neném que está aqui com a chupetinha azul e uma fraldinha coisada. Num lugar meio coisadinho também. É o Gori, tá? Então quem falou que é o Gori, adivinhou? Até o Mikeshima falou que é o Gori. A Juju, a Ana Maduro Juju falou que é o Gori. Acho que a Jundi Misturada falou que é o Gori. A Ana Devito ficou braba comigo porque eu não falei o nome dela no vídeo. Ela falou assim, eu sei o que é, mas não vou falar porque eu sei que não falou meu nome. E é um negócio de nome aí, não tem nada a ver. É o que eu falo, as pessoas que eu lembro que vem na hora, que faz bastante tempo que coisa com o nosso canal. Entendeu? Mas não é porque eu não gosto de um, não gosto do outro. É porque o negócio é o nome que vem. Sempre que eu vou falar alguma coisa, vem a Jundi Misturada, o Atina Poeta e até o Mikeshima. Esses são os três primeiros nomes que vêm das mulheres. Aí depois dos homens, ele vem. Quando ele fazia vídeo no YouTube que não é falava direto, teve um Jovem Consenza, o Afiliadex e o MN Entretenimento. Eu lembro também do Gere, porque o Gere faz videogame. Tem o Studio Play, né? Tem o Donald DBZ, que é um molequinho muito legal. Tem o Igor Felipe. Mas não é, vocês que eu não falei, eu não falo. Aí depois eu falo de uns, não falo dos outros. Então, mas vocês ficam coisados, mas não tem problema. Coisinha, fala aqui, não tem problema. Não tem problema, galera. Não pode falar galera. Então, não pode falar galera. E hoje, né? Eu falei pra vocês que eu falei daquele do Bonoco, vocês viram. Quem não viu a foto e quer ver, tá curioso, vê o outro vídeo, que no outro vídeo tem a foto. E hoje eu quero mostrar pra vocês. Muita gente vai saber, porque isso daqui é novíssimo. Isso daqui é uma revolução da tecnologia. Eu quero perguntar pra vocês, se vocês, eu não tô vendo, vocês sabem o que é isso daqui, ó. Vou fazer pro lado da luz, pra vocês verem, tá? Vocês sabem o que é isso daqui? Quem sabe? Escreve aí nos comentários quem sabe o que é isso daqui. Molecado, não é fliperama não, hein? Isso daqui é outra coisa. Agora que quem sabe que é de fliperama, vai saber que é de outra coisa, tá? Então amanhã, né, conversa sobre esse negócio aqui. Ok? Ok, ok, ok. Não, o vídeo não tá acabando, porque eu ainda tenho que falar de coisinha. E amanhã tem um vídeo especial, com uma apresentadora especial aqui no nosso canal. Vocês viram ela apenas uma vez, a nossa querida Horrorina Ugly. Horrorina Ugly. Ela vai vir amanhã, porque amanhã é o Dia Internacional da Mulher. E vamos falar do Dia Internacional da Mulher. E eu espero que vocês vejam também o vídeo que eu vou deixar no card aí, tá? Eu vou deixar no card e vai ficar na tela final. O vídeo do nosso amigo falando do carnaval. Ok, 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 ok. Vamos fazer uma pose pra capa. Não tirou, mano. Ó, e aí ia tirar. Ih, coisinha, coisou. Então vamos fazer assim. Ó, coisinha, coisou. Bom, galera, esse vídeo já tá ficando grande, né? Os vídeos meus, eu quero fazê-los com um minuto, um minuto e trinta, mais ou menos. Então tá bom. Eu não vou pôr a foto, como eu falei pra vocês. E vocês vão ver o outro vídeo. Esse é o vídeo número sete. Eu quero agradecer até ao Mikeshima, que ela veio no vídeo de ontem e comentou. Ela disse que tá com problema. Não, ela não falou que tá com problema. Ela apenas sumiu, né? Falou, vou ficar longe do Facebook. Aí não apareceu mais no Instagram. Aí não apareceu mais aqui em alguma coisa. Aí ontem do nada ela apareceu. Eu fiquei muito feliz que ela veio. E vocês que comentaram no outro vídeo, que vão comentar nesse, eu amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou mandar um salve pra vocês que comentaram nesse vídeo, tá bom? Não é vídeo todo dia? Entre os vídeos todo dia, eu vou colocar um vídeo ou outro, se der tempo, ok? Os vídeos com a tela azul é os vídeos todo dia. Entre esses, eu vou colocar um negócio ou outro. Eu tentei baixar um joguinho aí pra me fazer um negócio, mas não deu certo. Não deu muito certo. O Coisinha, o Coisinha não sabe jogar e não quer me ajudar. Coisinha, vamos fazer uma foto pra cá. Ah, eu acho que tirou. Vai. Um dia eu fiz um vídeo, tirou 300 fotos junto com o vídeo, mas não tem problema. Galera, então, ó, um bom dia pra vocês que eu tô... Um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não gosto de falar isso, mas eu já falei. Então, porque eu tô fazendo esse vídeo de manhã e o meu braço tá doendo, vamos voltar de braço aqui, tá? Doutor Gori está de volta com vídeos todos os dias. Ah, o cara do vídeo de ontem do carnaval falou que eu vou fazer vídeo todo dia pro resto da vida. Eu vou tentar, eu não sei se eu vou conseguir, tá? Então, vai ser vídeo, alguns vai ter introdução. Introdução eu não tô colocando mais. Alguns vai ter o fechamento, outros não vai ter. Mas, enfim, vamos colocar os vídeos aí, tentar pôr vídeo todo dia. Vou tentar filmar minha mulher. Ela não vai querer, mas eu vou filmar ela, tá? Ela não vê nos vídeos, então eu posso falar as coisas, né? Posso falar. Quem que falou que a minha mulher ia ficar braga que eu falei das mulheres peladas? Não foi eu que falei, foi o cara lá. Inclusive, ele falou da mulher dele, não falou da minha, né? Então, mas não tem problema. Então, é o seguinte, eu vou pedir pra que vocês deixem like. Só like e quem quiser comentar, comenta. E o negócio de like aí, outro dia o Explodindo na Vaca viu o vídeo do joguinho que não deu certo. Ah, esse não merece um like, isso aqui. O negócio de like, eu mesmo já entro no vídeo dando like, que se dane. As pessoas que eu conheço, que nem os seis que vêm nos vídeos, que eu já entro dando like, né? E eu vejo o vídeo, porque não tem como eu não dar like. Eu sei se teve tempo, fez o vídeo, eu dou like. Eu não dou dislike. Só se o vídeo for muito ruim, gente. Se o vídeo for muito ruim, mesmo assim, ainda meu coração coisa. Ah, mas eu comento. Se eu comentar alguma coisa que ainda não vai com o vídeo no seu canal, pode crer que eu não fui muito fã do vídeo. Então, vocês já tem aí, mais ou menos. Mas, geralmente, eu comento alguma coisa que tem a ver com o canal. Então, vamos encerrar o vídeo. Esse foi mais um vídeo do canal do Gory. E eu não sei se o tempo deu um minuto. Já deu um minuto, Goizinha? Já deu um minuto. Tá na hora de acabar o vídeo. Então fala. Aí, galera. A gente tá indo embora. Ok, ok, ok.